Tudo tem seu tempo, pregador do, o som do ritmo Tudo tem seu tempo, determinado, escrito em um papel, para todo, propósito debaixo do céu Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer Tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derribar, há tempo de edificar Tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantear, há tempo de saltar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajudar pedras, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar Há tempo de conquistar, há tempo de perder, tempo de guardar, há tempo de se deitar fora Tempo de rasgar e há tempo de gozer, tempo de estar calado, há tempo de falar Tempo de amar, há tempo de se aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz, pode crer É tempo de pôr Deus na frente, e não olhar para trás, e ser um servo de Deus valente É tempo de pregar, é tempo de orar, de levar a palavra de Deus em qualquer hora, em qualquer lugar É tempo de executar planos, é tempo de lutar por um sonho que você quer tanto É tempo de pisar na cabeça do inimigo, pois Jesus é teu rei, Deus forte, mais que um amigo É tempo de confiar, é tempo de depositar a tua fé e bênçãos vão te alcançar É tempo de não tomar do teu entendimento, deixar que Deus tome do teu próprio talento Tudo tem seu tempo determinado, escrito em um papel, para todo, propósito debaixo do céu Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer Tudo tem seu tempo determinado, escrito em um papel, para todo, propósito debaixo do céu Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer Tempo de pensar, há tempo de agir, tempo de escutar, há tempo de discutir Tempo de estudar, há tempo de trabalhar, tempo de cair, há tempo de se levantar Tem tempo que vem o medo, mas é o tempo de ficar no sossego Pois Jesus está contigo todo momento Tempo de parar, tempo de andar, tempo de buscar o Senhor exaltar Tem tempo em que não estamos certo, mas é tempo de andar na linha sempre correto E levar Jesus sempre por perto É tempo de levar a sério, não se juntar com incrédulos É tempo de aprender, é tempo de conhecer, mas da palavra de Deus, e a Ele agradecer em que? Tudo tem seu tempo determinado, escrito em um papel, para todo Propósito debaixo do céu, há tempo de plantar, há tempo de colher Há tempo de nascer, é tempo de morrer Tudo tem seu tempo determinado, escrito em um papel, para todo Propósito debaixo do céu, há tempo de plantar, há tempo de colher Há tempo de nascer, é tempo de morrer Tudo tem seu tempo determinado, escrito em um papel, para todo Propósito debaixo do céu Há tempo de plantar, há tempo de colher Há tempo de nascer, há tempo de morrer O que? Tudo tem seu tempo Determinado, escrito em um papel Para todo, propósito debaixo do céu Há tempo de plantar, há tempo de colher Há tempo de nascer, há tempo de morrer Aleluia! Tudo tem seu tempo Eclesiastes 3, realidade da vida Aleluia! Pregador do... Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo